Os níveis educacionais da região do Mato Grande são os piores do Rio Grande do Norte, os piores. E a cidade de João Câmara, viu, é uma das piores do Mato Grande. Então, pra você ter uma ideia, o IDEB, de uma escola aqui de Natal, que eu conheço bem, do Emanuel Bezerra, que é num bairro, né, de classe média, né, média e média baixa também, né, parte pobre, né. O IDEB daqui de Natal, da escola Bandeu Bezerra, é 4.9. O IDEB de João Câmara é 3.3. É o último entre todas as cidades de tamanho médio a grande do Rio Grande do Norte, é o último. E é menor até do que várias cidades da região do Mato Grande, como por exemplo, Jandaira, que tem o IDEB maior do que a João Câmara. Então, o nível educacional, a falta de investimento na educação de João Câmara e da região do Mato Grande, mas especialmente a cidade de Polo, que é João Câmara, é também fator de atraso de subdesenvolvimento para a região, né.